Daniel estava animado para andar de trenó com os amigos. Ele ficou feliz quando seu pai colocou o trenó no carro em uma tarde de domingo. O trenó não era um trenó qualquer, era um snow racer, ou um trenó com assento elevado e volantes e patins que pareciam esquís nas laterais. Depois que o trenó foi colocado no carro, Daniel, seus pais e os amigos entraram no veículo também. Antes de partir, seu pai baixou a cabeça e orou. Querido Deus, por favor nos abençoe e nos mantenha seguros. Amém. Após 20 minutos, eles chegaram no local onde iriam andar de trenó. Esperando por eles, estavam mais amigos de Daniel que haviam chegado com o tio Serguei. Daniel e seus amigos foram para as encostas. Foi divertido! Daniel gostava de descer a colina em seu trenó. Depois de duas horas, as crianças ainda estavam se divertindo, mas os adultos estavam com frio e cansados. Então eles disseram que era hora de ir para casa. As crianças entraram nos dois carros, mas a mãe de Daniel ainda não estava pronta. Ela queria trocar as botas molhadas por sapatos secos. Todos gostaram da ideia do chá quente. A mãe de Daniel não demorou muito para trocar os sapatos. Em cinco minutos, eles já estavam prontos para ir. Antes de partir, o pai de Daniel orou novamente. Querido Deus, nos abençoe e nos mantenha seguros. Amém. O carro rodou poucos minutos até eles se assustarem com o acidente de carro à frente. Um carro havia batido em um banco de neve e outro veículo havia batido em árvores. Esse é o carro do tio Serguei, perguntou o pai de Daniel ao chegar ao carro do banco de neve. Ele chegou ao carro no momento em que o tio Serguei saía do carro. Você está bem? O pai de Daniel perguntou. Eles estavam bem. Todos no carro estavam bem. Eles pediram ajuda e logo chegou a equipe de emergência. A equipe de emergência teve que abrir o carro que havia batido nas árvores para resgatar o motorista que estava preso lá dentro. O motorista do outro carro estava bêbado e dirigia muito rápido na pista errada. Ele quase bateu de frente no carro do tio Serguei, mas o tio Serguei saiu da estrada e caiu no banco de neve no último minuto. Então o motorista bêbado perdeu o controle do carro e bateu nas árvores. Daniel percebeu que Deus os havia protegido. Se o carro de seus pais estivesse atrás do carro do tio Serguei, o motorista bêbado poderia ter acertado eles. A demora de sua mãe para trocar os sapatos evitou um grande acidente. Daniel e seus amigos se abraçaram aliviados e oraram. Hoje em dia, Daniel sempre ora antes de viajar. Ele afirma que Deus ouve nossas orações porque ele viu isso com os seus próprios olhos. Parte da oferta do 13º sábado deste trimestre irá ajudar a abrir um centro especial onde crianças e adultos poderão aprender sobre Deus na cidade natal de Daniel, no extremo oeste da Rússia. E obrigado por sua oferta.